Caprichado, hein? Pronto? Oi, eu tô aqui pra aceitar o desafio que a minha mãe sumir me deu. É uma campanha pra deixar todo mundo a par da EAS, que é a esclerose lateral miotrófica. É uma campanha bem legal. A doação da família Morimoto já foi feita antes da gente fazer tudo isso, mas como é uma campanha legal, a gente tá participando. Como eu tenho direito a nomear algumas pessoas, eu vou manter na família, vou nomear meu pai, o Carlão, quero ver ele jogando água gelada em cima dele. Vai pras minhas amigas, Juliana de Barreiras e a Geli lá de Marília, minha companheira de faculdade. E como eu vou entrar numa fria, eu tenho um primo que é parceirão e eu sei que ele não ia me deixar participar dessa sozinha, então Sandrão também tá desafiado. Vamos lá, né? Vamos! Tchau, tchau!